O dia tá revoando, quatro sinos de Belém Tá nascendo a procissão, minha mãe te quero bem A corda puxa, velhina, o mundo de gente rezando Nas ruas a procissão, parece um rio caminhão As mãos voltadas para o céu, os olhos ligados de lágrimas Pra caber tanta emoção, só no livro de mil páginas Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Na igreja saíram dois anjos, com ordens de proteger Vem, muita gente é que é Cumprir a promessa de vir O sírio de Nazaré O sírio de Nazaré Vem, muita gente é que é Cumprir a promessa de vir O sírio de Nazaré O sírio de Nazaré Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair Gira, girando lá, de Miritim, eu tô ali Cobra, catupilão, vou dançando sem cair 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 Cobra, catupilão, vou dançando sem cair